Oi, pessoal! Sejam bem-vindos ao curso de introdução ao pensamento de Deleuze e Guattari. Isso vai ser nosso primeiro de dez encontros, onde a proposta vai ser abordar o livro Mil Platôs, escrito pelo Deleuze e Guattari, que é o livro mais conhecido deles. E a cada semana a gente vai trabalhando um capítulo do livro. Para quem não conhece, é esse o livro. Na verdade, no Brasil foi lançado em cinco volumes, na edição francesa é um volume só. Inicialmente, a gente vai trabalhar os três primeiros volumes. Então, assim, na primeira parte desse curso, dessa série de vídeos, a gente vai ter dez encontros, onde a gente vai trabalhar cada semana um capítulo, e o décimo encontro vai ser uma revisão de todos os três capítulos. Depois, no segundo momento, a gente retoma trabalhando o quarto e o quinto volume. A ideia é que seja um curso realmente introdutório. Ou seja, quem nunca leu Deleuze e Guattari, muito menos leu Mil Platôs, pode assistir o curso. Na verdade, sim, é um livro difícil. São dois autores que, às vezes, são tanto quanto complicados. O que é comum para esses autores franceses pós-estruturalistas. O que não quer dizer que sejam impenetráveis. E a ideia do curso é tentar fazer uma exposição didática desse livro, dos principais conceitos trabalhados por eles, contextualizando. Especialmente, vou tentar buscar as referências que eles trazem em cada capítulo. A ideia é, em cada encontro, tentar destrinchar o texto. Ou seja, mostrar como ele está estruturado, quais as ideias, com quem eles estão debatendo e para onde vai. Claro que, assim, a proposta aqui é uma leitura linear do Mil Platôs. Então, a gente vai lendo na sequência cada capítulo. É uma leitura sistemática. Então, tentar dar uma organizada nesse livro. Porque quem já tentou ler Mil Platôs, quem já leu ele, no começo se assusta. Porque, na verdade, ele é um livro muito hipertextual. Ou seja, já no primeiro capítulo, que é o que a gente vai discutir hoje, eles jogam conceitos sem te explicar conceitos que só vão ser trabalhados lá no final do livro. É um vai e volta. Na verdade, o modo ideal de leitura do Mil Platôs é uma leitura por pedaços. Ou seja, lê um pedaço de um texto, larga, vai para o outro, vai e volta. E até era como os autores, eu imagino, gostariam que ele fosse lido. Ou seja, não tentar entender ele todo de primeira. Vai lendo e pega o que interessar. E até seria interessante, para quem for acompanhar o curso, tentar ler o texto antes de assistirem cada vídeo. E provavelmente, muita coisa não vai ser entendida. E isso é muito importante. Na verdade, não entender, eu acho fundamental para poder entender depois. Na real, o meu primeiro contato com Deus do Guatari foi em 2005. Eu comecei a ler sozinho, junto com alguns amigos que também não conheciam eles. E foi fundamental eu não ter entendido nada no começo. Eu até não ter gostado. Porque isso ficou me incomodando. E eu estou aqui 15 anos depois, correndo atrás e tentando entender. Ah tá, e claro, né? E quem sou eu, né? Meu nome é Carlos. Eu sou psicólogo de formação, com mestrado e doutorado na área. Mas eu também sou programador e desenvolvedor de jogos. Atualmente, eu sou professor substituto no curso de psicologia da Universidade Federal do Maranhão. Que foi onde esse curso teve início, né? Inicialmente, era para ser um curso presencial. A gente teve a primeira aula, essa do Rizoma, que a gente vai ter hoje. E aí veio a pandemia. Na semana seguinte, a UFO não entrou em quarentena, a qual continua. E depois de alguns... Eu estava esperando para dar continuidade presencial ao curso, né? Eu gosto mais de dar aula presencial. Mas, visto que ainda não tem previsão de volta e tudo mais, eu achei melhor dar continuidade ao curso online, né? Com as aulas gravadas. E também porque, assim, todo mundo tem acesso a esse curso. Que acho que, para quem quer conhecer a obra do Desi Guattari, é uma leitura muito complicada no começo. O meu mestrado, né? A minha dissertação de mestrado foi... Uma leitura foi sobre a problematização da subjetividade em Foucault, Deleuze e Guattari. Ou seja, né? Eu queria entender o que era o sujeito para o Foucault, né? O sujeito é a subjetividade para o Deleuze e para o Guattari. Se tem de muito achar que eles estão falando exatamente da mesma coisa, nos mesmos termos. Em alguns pontos, sim, né? Ainda mais que o Deleuze tem um livro sobre Foucault, que ele faz uma leitura brilhante do Foucault, mas não é Foucault. Então, na minha dissertação de mestrado, eu fiz um pouco essa leitura, né? Eu peguei o Mi Platôs. No Desi Guattari, eu trabalhei a parte do Mi Platôs e do Antiético em diante. De um livro que eu já vou falar com a relação. E a leitura que eu vou trazer aqui, muito, já está na minha dissertação. Que eu vou deixar o link na descrição do vídeo, para quem quiser dar uma olhada. Tá, e quem é Deleuze e Guattari? Que livro é esse, né? Que livro são esses que eu falei e tudo mais, né? Então, são dois autores que a gente vai estar trabalhando aqui, né? O Gilles Deleuze e o Félix Guattari. O Deleuze, ele era filósofo. Todo o trabalho dele é baseado na... É um trabalho de filósofo, de filosofia. É a primeira parte da obra do Deleuze. É ele relendo autores clássicos da filosofia, né? Hume, Bergson, Nietzsche, Kant, Spinoza, dentre outros. E a segunda parte da obra dele, que é justamente Quando Encontra o Guattari, que tem nisso com o livro Antiético, né? Antiético, Capitalismo e Esquizofrenia. Já o Mi Platôs, digamos, é a continuação do Antiético, né? O Mi Platôs, Capitalismo e Esquizofrenia. Então, se elegemos o volume 1, volume 2. O Antiético saiu em 1972. Ele foi escrito justamente bem na... Com uma resposta mais de 68, né? E como o nome implica, é um livro extremamente crítico à psicanálise. É uma crítica pesada à psicanálise. E ele propõe uma esquizoanálise. Ou seja, é uma alternativa à psicanálise, levando em conta questões políticas, questões sociais. E desmontando essa ideia do Ed, por tudo aquilo que, digamos, tem de conservador, universal e totalizante na psicanálise. E isso, né, vem em parte por conta do Guattari, né? O Guattari, eu não me lembro agora qual a formação dele, se ele tinha uma formação oficial. Mas ele era psicanalista, né? Ele foi, acho que, o primeiro não médico a frequentar os seminários do Lacan. Ele, junto com o Henri, ele trabalhou na clínica Laborde, que era uma clínica na França, que tinha uma proposta alternativa de tratamento da loucura. Ele teve diretamente ligado no movimento anti-manicomial, anti-psiquiátrico. E quando o Deleuze se encontra, né? O Deleuze também, né, nos livros anteriores dele, como lógica do sentido, de repetição, ele trabalhava com psicanálise e, né, era fã da psicanálise, assim. Os dois se encontram e a coisa fecha, a coisa explode. E no anti-ed, porque é o primeiro trabalho deles juntos, eles vão justamente, a partir de uma leitura, inclusive, né, muito basada em Marx e tudo mais, pensar pra além da psicanálise, começar a pensar uma alternativa à psicanálise. É um livro que fez sucesso, foi muito lido, assim, mas eles consideram que foi um livro que fracassou, porque a proposta era justamente tentar desmontar a psicanálise, e não desmontou. Claro que um livro sozinho não faz isso, né? Mas eles estiveram junto com outros autores nessa época, criticando o Robert Castell, o próprio Foucault, na história da sexualidade. Eles não estavam sozinhos nisso, né? Porque em Marx de 108, marcou uma crítica generalizada às instituições, incluindo a instituição psicanalítica, que a gente sabe que, historicamente, a psicanálise como instituição sempre foi muito conservadora e tudo mais. E o Mui Platôs, que foi escrito em 1980, é somente um livro que eles falaram que não fez sucesso em termos de venda e de leitura, mas eles conseguiram concretizar o projeto deles. Porque os dois livros mudam muita coisa. Tem conceitos que aparecem em um e que aparecem em outro, tem conceitos que são abandonados, e o Mui Platôs é um livro interessante, porque é um livro onde se produz muitos, 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 muitos conceitos. É um livro cheio de conceitos. Eles vão produzindo conceitos a mil, assim. E daqui a pouco a gente vai falar um pouco disso, o que é essa ideia de conceito na filosofia do Deleuze. Por que é importante essa ideia de conceito para o Deleuze e para o Guattari? Isso é fundamental para a gente entender até o que a gente está lendo. Porque eles vão partir... O Mui Platôs inteiro, ele toma muito da física, da matemática, da biologia, da linguística. É um livro absolutamente inter e transdisciplinar. Só que eles não estão fazendo ciência, eles não estão fazendo matemática, não estão fazendo biologia. Eles estão fazendo filosofia. E é importante a gente entender justamente nesse registro no qual eles vão falar. Até para entender algumas liberdades que eles vão tomar com conselhos que eles pegam de outras áreas. Então, justamente, o Mui Platôs é um livro onde eles... Até a segunda... Nosso segundo encontro, o próximo encontro, é o texto... Na verdade, é um contexto que, de fato, fala de psicanálise no livro. E é o texto que se despede da psicanálise. Enquanto no antiédito a tentativa era criticar a psicanálise e fazer uma outra prática, a esquizonálise, no Mui Platôs isso explode. Isso vai para além da clínica, né? Isso até é o termo esquizonálise no Mui Platôs vai tomar uma amplitude muito maior. Ou seja, não vai ser mais uma coisa limitada à clínica ou até à psicanálise. Na verdade, a partir desse momento, especialmente o Deleuze, ele não toca mais na psicanálise. Ele abandona a psicanálise de fato, né? Todos os livros posteriores deles não vai se encontrar nenhum diálogo, nenhum conceito psicanalítico ou até uma crítica à psicanálise, né? O livro sobre Foucault, sobre o Leibniz, o Crítico e Clínica também, se eu não me engano, o Que é a Filosofia, que é o último livro em conjunto deles. Então, semana que vem vai ser basicamente um conto que a gente vai falar de psicanálise, né? E a leitura que eu vou propor aqui é, inclusive, uma leitura que não é tão focada, não vai partir tanto das ciências humanas, né? Nem das ciências humanas, nem da literatura ou das artes. Que é, geralmente, o registro mais comum que a língua do Deleuze e Guattari. A leitura que eu vou propor aqui é uma leitura a partir realmente interdisciplinar, juntando uma série de ciências humanas e não-humanas, né? Ciências, digamos, exatas ou naturais. Como eu falei, né? Eu sou programador, eu trabalho com o exemplo de jogos e toda a minha proposta, toda a minha pesquisa vai nessa direção atualmente, né? Fazer esse diálogo da psicologia e das humanas, né? Com as tecnologias, né? E não só um diálogo externo, né? Onde a gente das humanas faz a tecnologia sem conhecer. Não, a ideia é conhecer por dentro. Tanto é que no pós-doutorado eu dei dois cursos que a gente trabalhava simulação e filosofia da diferença, onde a proposta era trabalhar com simulações de computador para entender Deleuze, Guattari e filósofos associados. Eu até vou trazer alguma dessas simulações aqui e vou colocando a galera para programar. Então, a leitura que eu vou fazer aqui vai nesse registro, assim, vai ser interdisciplinar. Porque o que é interessante no Platôs é essa proposta. Não é um livro que está focado na clínica, nas humanas, no psicológico, no social. É um livro que abre para todos os registros, né? Tanto é que quando a gente for ler, o que eu considero até talvez o capítulo mais importante do livro, que ele dá base para todo o resto, que é o Geologia da Moral, que vai ser nosso terceiro encontro, a proposta do Deleuze Guattari é uma filosofia que abarque não só o mundo humano, mas o mundo biológico, o mundo da vida e o mundo inorgânico também. E é isso que eu acho mais interessante no Platôs. Os conceitos que eles vão trazer, eles se aplicam a uma infinidade de áreas, no caso, né? Então, diferente da psicanálise, que tem um discurso que é completamente focado na existência humana, o Platôs abre em todas as dimensões. Ainda mais porque as fãs que eles buscam são dessa área. E um pouco da minha leitura também vai ser guiada pelos trabalhos do Manuel Belanda. Todos os livros que eu citar, eu vou colocar na descrição aqui do vídeo. Manuel Belanda, acho que é um dos autores que fazem uma das leituras atualmente mais originais do Deleuze, e em um dos livros dele, ele vai mostrar como ele vai reconstruir toda a filosofia do Deleuze e do Guattari a partir da matemática, da física e da biologia. E vai mostrar como tudo que eles estão propondo aqui não se opõe à ciência, não se opõe nem a uma visão quantitativa do mundo. Mais somente está em jogo outro registro, né? Está em jogo questão da topologia, de geometrias euclidianas, outras leituras que não é esse quantitativo simples que a gente aprende na faculdade, especialmente nas humanas, né? Que a gente não gosta de números, mas é porque a gente não aprendeu de um modo satisfatório esses números, né? A minha experiência com estatística, acho que boa parte que vai ver esse vídeo, geralmente são experiências ruins, assim, né? Na psicologia, a nossa entrada com números é psicometria. É quantificar comportamentos, é aplicar teste psicológico, criar medidas, criar instrumentos, fazer alguma análise estatística superficial, e é isso. E isso fica muito aquém de uma série de outros campos que permite trabalhar até de formas qualitativas, né? Tem todo o caminho na matemática que trabalha de um modo mais qualitativo, isso. Então, assim, essa leitura vai atravessar muitos campos, né? Eu vou tratar de humanos, vou tratar de saúde mental, mas a gente não vai ficar preso nisso, que a proposta aqui é fazer essa leitura bem ampla. E justamente por isso também, né? Esse é um curso para quem já tem leitura em inglês, é um curso para quem já tem leitura no Platôs, ou seja, então é ao mesmo tempo um curso que vai se propor a ser um curso de introdução e, em certa medida, de aprofundamento. Então, assim, após a super introdução, como vai ser a nossa estrutura? Nesse primeiro encontro, a gente vai estar trabalhando sobre o primeiro capítulo do livro, que é a introdução, que é o resumo, que é um dos conceitos mais conhecidos do Beleza e Guatai, e até um dos conceitos mais banaisados, tipo até o fazer rizoma. E uma coisa que a gente vai ver, que não começando com a introdução, a partir dos capítulos, é que cada capítulo do livro, ele tem um nome, tem uma imagem e tem uma data. Onde está? Que nem o próximo texto, que é um sol, vários lobos, a data é 1914, e tem uma imagem. Depois a gente vai discutir mais sobre isso, mas, quando eu falo, são coordenadas intensivas. A gente vai ver o que é isso. Certo. E, para trabalhar, a gente, nas aulas, eu vou desenhar muito. Porque é até uma das ideias que está ligada ao Deleza e Guatai, é a ideia de cartografia. Ou seja, então, aqui eu vou desenhar, vou trazer alguns desenhos, e acho que é uma melhor forma de trabalhar esses conceitos, é visualizando. Ah, e claro, eu já estava esquecendo, e do que vão falar Deleza e Guatai, além de criticar psicanálise? Então, assim, o Deleuze está muito ligado à filosofia da diferença. Ou seja, ele está junto com autores como Nietzsche, como Spinoza, como Bergson, depois Whitehead e outros, assim. E, filosofia da diferença, e claro que, assim, os contemporâneos dele, Foucault, a gente pode pegar Derrida, pega Blanchot, Batalho, Klosowski e toda essa galera. E também, são pensadores pós-estruturalistas, que eles vão vir a partir de uma crítica do estruturalismo. E também vão vir de uma crítica às grandes linhas de pensamento, fenologia, marxismo, psicanálise. Então, são autores, são autores escapando disso, especialmente, fugindo do que a gente poderia falar, de uma filosofia da identidade, que basicamente é boa parte da história da filosofia, que é baseada na ideia de uma identidade. em última instância, Platão, as ideias platônicas. Ou seja, a ideia como modelo a partir do qual tudo se forma. E tudo que se forma serão cópias imperfeitas desse modelo ideal. Então, teria o cavalo ideal e todos os cavalos serão cópias desse cavalo. Ou seja, eles tentam se identificar ao máximo essa ideia perfeita. Ou seja, então, existiria uma totalidade, uma unidade, uma razão, um mundo transcendente, baseado em identidades. E o mundo aqui seriam cópias mais ou menos perfeitas disso, a partir daquilo que seria igual, idêntico, buscar se identificar com isso. Toda a proposta das filosofias da diferença é fazer uma inversão com isso. Ou seja, em vez da identidade ser primeira, algo lá que é idêntico a si mesmo, que é perfeito, e todo o resto são cópias imperfeitas disso, lá no início há indiferença. Ou seja, no início há a transformação, há o devir, a mutação, há esse movimento, há esse fluxo constante e a identidade só vem depois. A identidade é uma parada nesse fluxo do devir. A identidade é o que fecha, o que aprisiona essa mudança constante em mudanças regulares ou até em estratificações, em pausas completas. então, enquanto que na filosofia platônica clássica se tem primeiro o idêntico, o imóvel, o eterno e o movimento seria uma degeneração disso, nossa filosofia da diferença é o oposto. Primeiro, e seguindo, claro, Heráclito, nesse sentido, ou seja, até um pré-socrático, primeiro a gente tem mudança, primeiro a gente tem o devir, primeiro a gente tem o movimento, a diferenciação, ou seja, algo que vai mudando, 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 que não é igual a si mesmo. E depois vem a identidade como um movimento que busca fechar isso. Toda a filosofia do Nietzsche é baseada nisso, a ideia de vontade de poder é essa transformação. A gente vai encontrar um pouco disso na psicanálise também, na ideia de consciente e em outros autores. Então, é nesse ponto que vai estar situada a filosofia do Deleuze Guattari. E é nesse ponto que a gente vai situar o risoma. Certo. Então, o que é o risoma? A gente já começa com essa palavra que é um tanto quanto incomum. Eu, pelo menos, a primeira vez que eu vi ela não sabia o que era. Acho que muita gente lembra das aulas de biologia, porque o risoma é um conceito da biologia. O risoma é um tipo de caule da planta, muitas vezes, subterrâneo. E o Deleuze Guattari vão buscar esse termo da biologia justamente para pensar a multiplicidade. E eles vão pensar o risoma, fazer uma distinção entre outros dois modelos de pensamento. Porque, como eles dizem, o risoma é um modelo de realização da multiplicidade. Ou seja, é uma forma de pensar e se fazer a multiplicidade. Mas, para isso, é necessário distinguir o risoma de outros dois modelos que eles vão chamar de raiz pivotante e raiz fasciculada, como está aqui na tela. A raiz pivotante também vão chamar de árvore e a raiz fasciculada também vão chamar de sistema radícola. Para simplificar, quando eu falar árvore e raiz, estou me referindo ao primeiro modelo, sistema, o segundo, o risoma, o terceiro, aqui na tela. Porque, justamente, esses outros dois modelos, para eles, eles encarnam um certo tipo de multiplicidade. Só que, essa multiplicidade, ela não é pensada por si mesma. Ela ainda está presa a uma ideia de unidade, hoje de totalidade. Ou, mais precisamente, eles trabalham com a ideia do único e do múltiplo. E não da multiplicidade enquanto um substantivo, enquanto algo que se mantém por si só. E toda a proposta do Platôs é pensar a multiplicidade. É colocar a questão da multiplicidade e os diversos modos pelos quais ela pode ser pensada, feita e praticada, no caso. Justamente, porque, a questão é que o risoma, e aí você pode colocar, ele não se opõe à árvore, não se opõe ao sistema, não se opõe às raízes. Ele, nesse sentido, ele opera junto com elas. As coisas estão sempre misturadas. e tanto é que o risoma não é propriamente uma raiz. O risoma seria algo mais nesse sentido aqui. Essa imagem é de um risoma, no caso, de um risoma crescendo a partir do bambu. E uma questão é que o risoma muitas vezes é confundido com uma raiz. Ele é um tipo de caule, mas que cresce subterraneamente. E um dos critérios para distinguir um risoma de uma raiz é que uma raiz geralmente tem uma haste central. Ela tem um eixo central a partir do qual as outras os membros dela pivotam ou se bifurcam e aí vai. E já o risoma não teria essa parte central. Seria mais essa mistura. Seria um monte de linhas entrecruzadas. E é essa distinção que eles querem trazer justamente. Então, dois modelos que têm algum tipo de centralização e o risoma que seria puramente descentrado. Mas a questão é que os dois modelos operam juntos. O risoma ele cresce a partir de árvores de modelos centralizados da mesma maneira que ele pode dar origem a árvores, a raízes, a totalizações e a centralizações. Na verdade, daria para dizer que o risoma ele vem primeiro. ou seja, a gente começa com a multiplicidade, a gente começa com a diferença, que faz o que a gente falou da filosofia da diferença. A diferença é primeira nesse sentido. Não necessariamente cronologicamente, mas, digamos, ontologicamente, logicamente. E é a partir dela que se formam as estruturações. Mas a grande ideia é que essas estruturações acontecem sempre no risoma. Então, de certo modo, o risoma abarca até o que não é risoma. Mas a gente vai chegar aí ainda. Porque é importante fazer essa distinção entre cada um desses modelos e saber o que está em jogo em cada um, o tipo de pensamento. Então, o que está acontecendo aqui na raiz pivotante? O que está em jogo aqui? Esse, na verdade, é a forma mais clássica, a forma mais tradicional do pensamento, especialmente no pensamento ocidental, que é aquele pensamento que opera por binarismos, por divisões binárias. Homem, mulher, humano, natureza, humano, animal, adulto, criança, sujeito, objeto, interno, externo, saber, realidade. No capítulo, eles vão falar até de modelos de livros. Cada um seria correspondente a um tipo de livro. Justamente, o livro clássico é baseado na ideia de representação. Então, a gente teria essa oposição entre o mundo e a representação do mundo. O livro representaria o mundo, seria uma cópia do mundo. E essa ideia da cópia é fundamental para pensar esse modelo da raiz pivotante ou da árvore, porque ela ainda segue aquele ideal platônico. Então, por um lado, aquela unidade, é o um que se faz dois, é a unidade que se divide, ou então, são as unidades que formam uma unidade maior, são as partes que se congregam no todo. Então, todo o pensamento da raiz pivotante ou da árvore, ele é pensado em termos de todo e partes. Ou seja, tudo nele está entre esses dois polos. E nele tem dois movimentos, basicamente. Ele funciona por dois movimentos. O que é que eu coloquei? Como análise e como síntese. Ou seja, movimento de divisão e movimento de composição. No caso da análise, como funcionaria isso? A gente partiria de uma unidade, de um ponto central, de um problema. A gente dividiria ele em problemas menores. E a questão é, aqui, essa é uma árvore binária. Mas a gente poderia pensar, uma árvore ternária, quaternária, dividida em dois, dividida em três. A questão é tanto de dividir um e dois. Tem uma unidade que se divide em partes. E essas partes se dividem em mais partes. E cada ponto aqui é uma unidade relativa aos pontos abaixo na cadeia. E esse seria, na verdade, um grande modelo do saber, até das disciplinas científicas, no sentido da especialização. É o pensamento que a gente encontra em Aristóteles, é todo pensamento de categorias, está nesse esquema da árvore. ou seja, é um esquema de classificação. É só pensar a árvore da vida. Ou seja, a gente começa com o primeiro organismo que teve DNA e vai a partir dos descendentes. Ou seja, uma árvore genealógica, que vai se bifurcando e se diferenciando. Entre plantas, fungos, animais, aves, répteis, mamíferos, primatas, enfim, até chegar nos seres humanos. Então, cada nó aqui nessa árvore ele constitui uma categoria de nível mais alto. Então, aqui no final da árvore a gente teria os indivíduos, tipo, João, Maria, eu, você. Ou seja, é aquele que não se pode dividir mais. Seriam, para pensar em termos aristotélicos, substâncias. O Deus e o Guataí vão pegar eles terem uma substância e pensarem de outra forma. Mas aqui eu estou falando no sentido da Estóteles. Ou seja, a substância é aquilo que não pode ser um predicado de outra substância. Então, o João, ele não é uma propriedade da Maria e vice-versa. Eles são entidades separadas. Mas ambos têm a propriedade de serem humanos. E os humanos têm a propriedade de serem animais. Ou mamíferos, se a gente quiser. E os mamíferos têm a propriedade de serem animais. Enquanto que aqui as aves têm a mesma propriedade de serem animais. A questão é, João é humano, mas o humano não é João. Então, a questão da árvore é que ela tem um caminho a ser seguido. Ou seja, ela não pode ser atravessada de qualquer maneira. Por exemplo, aqui nesse modelo embaixo eu tenho um ponto 1. Para chegar no ponto 3, eu não posso fazer uma linha reta, eu não posso cruzar ele. eu não posso ir daqui para cá. Eu tenho que primeiro subir até um nó comum aos dois pontos e descer novamente. E esse movimento de subida é movimento de síntese. O movimento de descida é de análise. E aqui a síntese a gente pode até pensar também em a dialética, porque a dialética, especialmente a hegeliana, ainda que a gente possa encontrar modos alternativos de pensar isso, é esse pensamento da unidade. A gente vai operando pela tese, pela antítese e a síntese. Daí repete. Tese, antítese, síntese e assim por diante até chegar na coisa em si para si. Como fala hegel. No final da história aqui em cima. Então assim, no movimento de síntese a gente vai das partes para o todo. E de análise a gente vai do todo para as partes. Mas, como vocês podem ver muito claro, é uma estrutura completamente hierárquica. Tem níveis. Esses níveis têm de ser respeitados. Ou seja, para os notírios de Deleuze tem um bom senso aí. Tem um bom sentido. Tem um sentido a ser seguido. O sentido correto. A forma correta de se pensar e de se conceber o mundo. Ou até a forma como o mundo é estruturado. e muitos filósofos tentaram justamente pensar o mundo em termos de árvore. O Porfirio que foi um filósofo tentou montar a árvore do mundo. E, por exemplo, na computação a gente trabalha muito com essas árvores que a gente chama de grafos no caso. E eles são extremamente úteis. São muito bons para... Por exemplo, eu quero fazer um algoritmo de busca. E vamos supor, nessa árvore eu quero organizar guardar coisas numeradas. se eu guardasse numa lista linear vamos supor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vamos supor que eu quisesse procurar o número 5. Então, o computador não sabe onde está o 5. Então, ele vai olhar um por vez. É o 1? Não. É o 2? Não. É o 3? Não. É o 4? Não. É o 5. Então, levou 5 digamos, passos para chegar a um 5. 5 computações, digamos. Mas, uma árvore binária eu faria diferente. Eu colocaria vamos supor eu começaria com 4. Então, aqui eu colocaria tudo que está abaixo do 4. Eu colocaria o 3. Aqui o 2 e aqui o 1. Aqui eu colocaria tudo que está acima do 4. O 5, o 6 e o 7. Então, quando eu for procurar eu começo. É 4? Não. É maior que 4? É. Então, vou para a direita. Ah, então é o 5. Então, em dois passos eu já encontrei. Então, a árvore é o modelo mais tradicional é o modelo hierárquico é o modelo unidirecional e até o modelo simplista porque nesse jogo de partes e de todos não existe a ideia de que o todo é maior que as partes. Você pode dividir um tal problema um tal objeto em suas partes e depois é só juntar de novo. Isso a gente pode ver muito bem no caso das especializações. Pensem, vamos supor uma visão da medicina que seja bem especialista. Ou seja, tem um médico para cada parte do corpo. Tem um médico para o fígado, tem um médico para o pulmão, tem um médico para o coração. Ou seja, o corpo humano sujeito poderia ser algo que a gente divide em partes menores cada um trabalha no seu canto depois a gente só junta essas partes faz uma síntese mas nada é acrescentado aí. Que é um método cartesano por excelência ou seja, a gente pega um problema e divide em partes menores depois é só juntar essas partes novamente. E o que a gente falava que na análise a gente não aprende nada de certo modo porque assim, na análise vamos supor eu digo que um triângulo tem três lados. triângulo esse é um é um enunciado analítico é um juiz analítico porque triângulo já implica que ele tem três lados eu não acrescento nada aí. Então nessa perspectiva ela é baseada na fragmentação na especialização na hierarquização e no pré-ordenamento do pensamento. A árvore funciona muito bem para coisas que já tenham uma ordem que já estejam organizadas como a gente falou uma sequência numérica ela é ótima para isso. Mas justamente por isso a árvore ela é extremamente rígida ela é fixa ela não tem flexibilidade e até ela cria algumas confusões. Vamos supor aqui que eu quisesse dividir os seres humanos. Então eu começo aqui com humano e o humano pode se dividir tipo humano aí ele se divide entre homem e mulher e um homem pode ser adulto ou criança mas uma mulher também pode ser aqui não está bifurcado mas uma mulher também pode ser adulto e criança. Tá mas então a gente poderia inverter a ordem nesse caso porque a gente já está duplicando as coisas está complicando muito então a gente poderia pensar ok tem humano e o humano ele pode ser adulto ou criança mas o adulto pode ser homem ou mulher a criança pode ser homem ou mulher começa a duplicar justamente porque ele não funciona bem com multiplicidades com muitas categorias se cruzando ele tem uma ordem linear e uma coisa fundamental da raiz pivotante é que ele funciona pelo princípio de não contradição outro é uma coisa outro é outra outro é homem outro é mulher outro é adulto outro é criança outro é branco outro é negro outro é homem outro é animal ou seja ele não permite alguém seja homem ou mulher homem ou animal somente porque tem uma ordem pré-estabelecida aqui eu tenho que fazer uma escolha né se eu viro homem se eu viro mulher vai ficando ético fundamentalmente todo modelo de pena da psicanálise entraria nesse esquema da árvore da raiz pivotante então ou seja é um pensamento binário que opera por bifurcações que opera por oposições e assim por diante só que como a gente viu ele é limitado então uma forma de resolver alguns dos problemas da raiz pivotante especialmente esses problemas de classificação de uma coisa que é muitas coisas que ela não pode estar só numa categoria abaixo de outra que ela cruza níveis a gente entra na questão da raiz fasciculada do sistema e aqui o sistema a gente pode entender nos termos como as teorias sistêmicas colocam se a gente pega o Mohan pega o Fomberta-Lanf todos os autores que trabalham com a ideia de sistemas o Luhmann por exemplo vão somente querer sair dessa restrição que tem na árvore e desse pensamento linear e direcional hierárquico e na verdade o sistema a gente vai ver ele é muito 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 difícil de separar do Rizoma muitos autores que vão trabalhar com o sistema na verdade eles estão falando de Rizoma porque num sistema ele vai seguir o princípio básico do Rizoma depois a gente vai trabalhar os princípios do Rizoma os seis princípios mas o primeiro princípio do Rizoma é que qualquer ponto pode se conectar a qualquer ponto então aqui na raiz pivotante a gente viu eu não posso conectar o 1 direto no 3 o 1 tem que passar pelo 2 ou seja o 1 às vezes nunca consegue se conectar com algum outro ponto sem passar por um monte de mediadores no Rizoma não no Rizoma eu posso conectar qualquer qualquer ponto com qualquer ponto não tem problema eu posso quebrar essa ordem hierárquica e nesse sentido isso se aplica até a própria ideologia porque a gente pensa digamos os protozoários vieram antes dos seres multicelulares os répteis os répteis vieram antes das aves vieram antes dos mamíferos até que falam nosso cérebro teria uma parte de répte uma parte de árvore e uma parte de mamífero seria estratificado nesse sentido ou seja teria uma ordem a ser seguida e a gente em muito tempo atrás nessa árvore da vida as plantas foram para um lado os animais foram para os outros os fungos foram para os outros então a gente fora algum DNA comum que teve aqui o resto a gente não tem mais né tipo plantas fungos animais bifurcou distribu seguiu o caminho aqui da árvore mas se a gente pensa em termos isomáticos eu posso quebrar essas fronteiras entre os reinos entre os reinos dos seres vivos e tudo mais da mesma maneira né então a gente teria aqui os animais os primatas e teria aqui os felinos e a gente então a gente não poderia ter gene de gato só que o que a biologia vê hoje em dia é que se tem essa transmissão lateral que se fala essa transmissão horizontal e não só transmissão vertical através dos vírus eu agora lembro quanto por cento do nosso DNA ele é composto de vírus porque é isso a gente pega o vírus ele insere o DNA dele no nosso DNA né pra se replicar e quando ele faz isso numa célula reprodutora o nosso descendente vai ter esse DNA tanto é que por exemplo o ser humano ele pega o HIV mais fácil do que primatas do que várias espécies de macacos por quê? porque tem um vírus que se incorpora no nosso código genético que facilita isso mas por outro lado esse essa mudança genética diminui a nossa imunidade mas facilita a nossa gravidez e isso não veio isso não foi uma mutação do gene do macaco foi um vírus que pegou a gente que se misturou então essa ideia da conexão que vai ter no risoma é isso todos esses níveis aqui que são sagrados na raiz eles podem ser cruzados e o sistema ele vai pegar essa lógica então aqui a gente tem dois modelos de sistema e vejam nesse aqui os pontos conectam todos os pontos ou podem se conectar então eu posso pegar esse ponto aqui e conectar pra cá ou seja ele tem um formato mais em rede de funcionamento claro que assim eu posso ter modelos nele que são mais centralizados que tem um ponto central ao que todos se conectam mas aqui é isso esse ponto ele pode ser conectado a muitas coisas só pensar um exemplo bem trivial pensem no computador de vocês eu quero organizar meus arquivos em pastas e eu eu tenho uma pasta para fotos de festas e eu tenho uma pasta para fotos de aniversário tá e onde eu coloco uma foto de uma festa de aniversário no aniversário ou na festa eu tenho que escolher pelo pensamento binário que é as pastas no computador se é uma estrutura em raiz eu tenho que escolher mas se eu usar um sistema de tags não tem problema porque eu posso colocar a tag aniversário a tag foto as tags são compartilhadas nesse sentido ou seja segue esse modelo mas por que vão chamar de raiz o que é essa raiz fasciculada então por que ainda é uma raiz vamos supor enquanto que uma vamos pensar tem aqui a árvore e aqui embaixo tem a raiz tem a parte central da raiz e tem as bifurcações dela ou seja mas eu tenho esse eixo central ainda tem eixos que se bifurcam de forma linear a raiz fasciculada ela seria uma coisa assim digamos essa maluquice aqui ela tem eixo central mas chega uma parte que ela explode ou seja ela se mistura mas ela tem esse eixo central como que a gente traduziria isso para essa questão do sistema ou seja ainda na relação da parte dos todos aqui na raiz tradicional as partes elas replicam esse modelo do todo em cada parte menor aqui não aqui tem uma diferença entre as partes e o todo mas os dois só fazem esse sentido se forem pensados juntos ou seja nas filhas sistêmicas eles vão partir do princípio que o sistema ele é maior que as suas partes se a gente pega a questão da gestalt ou seja se a gente pega três retas são três retas mas se a gente juntar as um triângulo o triângulo é mais que essas três retas o todo é maior que a soma das partes na teoria sistêmica isso vai ser trabalhado muito a partir da ideia de propriedades emergentes isso é uma coisa extremamente banal comum do nosso dia a dia propriedades emergentes são propriedades que não estão nem uma coisa nem outra elas só aparecem quando essas duas coisas entram em relação pensem na água H2O se a gente olha para hidrogênio e se a gente olha para oxigênio nenhum deles tem as propriedades ou parte das propriedades que a água tem mas quando eles se juntam nas quantidades certas eles tem uma propriedade que é a propriedade da água tem um comportamento que é da água dois gases agora vão se comportar como a água vão ter esse comportamento que não tem nas partes um exemplo mais comum pensem a gente tem dois amigos e a gente acha que esses dois amigos eles combinam muito entre si então a gente vai faz uma reunião junta eles e eles se odeiam individualmente cada um parece que combina muito com o outro individualmente cada um funciona super bem mas junta eles e a coisa desanda e não tinha como prever isso como saber isso só olhando para eles tem uma série de relações que a gente só consegue descobrir na hora que isso junta toda a questão se for pensar da meteorologia é assim porque a meteorologia erra tanto porque é tão difícil prever o tempo porque todos os fenômenos climáticos eles são baseados em propriedades emergentes a gente tem uma ideia estatística do que pode acontecer mas tem muita coisa ali que só olhando para as partes não dá para prever mas aqui a gente também pode pensar o sujeito porque aqui na visão arborescente o sujeito é isso ele é um todo que se divide em partes não tem problema aqui não aqui o sujeito como um todo ele é diferente das suas partes eu sou diferente do meu fígado eu sou diferente do meu rim eu sou a junção disso tudo eu sou a junção da minha história ou seja esse sujeito que vem aqui se consultar comigo eu não vou ver só aquele órgão dele aquele espectro da vida dele ou a queixa psicológica dele eu vou ver ele como um todo porque tudo isso se compõe esse problema que ele tem no fígado talvez não seja só um problema no fígado tem muita coisa envolvida aí então em algumas perspectivas sistêmicas tem essa ideia de um holismo ou seja então ou seja enquanto que aqui tem as partes subordinadas ao todo uma relação hierárquica aqui uma está do lado da outra partes de todos digamos ou uma ou melhor uma depende da outra é uma relação mais circular ou seja parte e todo um depende da outra porque a parte só faz sentido no todo e o todo só faz sentido na parte e o Mohan vai falar que o sistema é mais e menos que suas partes ele é mais porque ele é somente a junção dessas partes ele acrescenta algo a essas partes mas ele é menos porque ele sozinho sem levar em conta as partes não faz o menor sentido e esse movimento de análise e síntese muda ou seja enquanto aqui na árvore é um movimento ascendente descendente e até de certo modo um independente do outro no sistema não no sistema forma uma questão circular ou seja a síntese leva a análise que leva a síntese ou seja eu vou do todo a parte da parte ao todo é um movimento circular é um movimento que eu tenho que levar os dois em conta no caso e isso é um grande avanço toda a loja da complexidade passa por aí por levar por não ser redutor por não tentar reduzir as partes ou ao todo porque o todo não conhece as partes não é o todo que vai ditar como essas partes vão ser nesses fenômenos claro que assim não quer dizer que tudo tem que ser pensado sistemicamente tem alguns problemas que é mais fácil pensar em termos de árvores do que de sistemas principalmente porque entra a palavra em complexidade é complexo pensar em termos de sistemas o negócio fica muito complicado tem muita coisa que começa a sair do nosso controle e não ser previsto certo mas então qual é a diferença para o risoma daí se ele já incorpora essa ideia de conexão e na verdade assim sempre quando a gente fala de risoma na verdade a coisa mais comum a ideia de fazer risoma é isso é conectar pontos que não estavam conectados é fazer esse movimento doido juntar coisas que não estavam ali que a gente achava até que não podiam ser juntadas ou seja tem sempre algo de impossível aí tem sempre algo de transgressor tem sempre algo de imprevisto mesmo é que a questão toda é que o risoma a gente não vai poder entender ele só a partir da ideia de análise ou de síntese justamente porque ele está num momento anterior a isso e ainda assim em alguns tipos de sistemas eles replicam essa ideia de um todo na verdade essa ideia de todas as partes essa ideia de um todo de um sistema fechado aqui ele está fechado ainda mantém essa ideia de totalidade aqui a multiplicidade das partes elas ainda dependem de uma totalidade claro que agora a totalidade também depende das partes então vai tem somente de vai e volta mas ainda se torna necessário pensar em termos de totalidade então a questão do risoma é como que a gente pode pensar esse sistema sem ideia de totalidade um sistema completamente aberto um sistema justamente renovado as partes ao todo mas eu justamente concebo o movimento anterior a isso as partes aos todos ou seja um sistema digamos de movimentos e para isso é interessante de pensar eu gosto muito de pensar em termos de pontos e linhas que na real é como eu organizei esse 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 desenho aqui só um seguinte porque assim tanto na raiz superrotante tanto na árvore quanto no sistema o que os dois tem em comum os dois partem de pontos o ponto de partida são os pontos e a questão é como a gente conecta esses pontos na árvore a gente a gente conecta em unidades maiores em unidades de unidades no sistema a gente conecta eles diretamente uns nos outros e assim por diante mas os dois partem nessa ideia de pontos o que são pontos são pessoas são sujeitos são objetos são coisas são fenômenos naturais são processos são entidades matemáticas são patologias enfim qualquer entidade discreta que a gente consiga conceber são unidades numéricas e assim por diante e ambos já partem da ideia de coisas no mundo elas partem da ideia de coisas que já estão no mundo o próprio Mohan fala para que a gente possa ter um sistema a gente tem pelo menos duas partículas e o sistema só aparece quando elas interagem então se a gente não tem pontos para interagirem se a gente não tem coisas já previamente dadas para agir a gente não tem nem árvores nem sistemas então a gente não tem mundo a gente não tem a realidade mas e se a gente inverter essa lógica porque outra forma de pensar ao invés de pensar o ponto como local de partida ele pode ser um local de chegada ou melhor uma forma de conseguir um ponto é no cruzamento de duas linhas ou seja ele só vem depois então enquanto que aqui a linha vem do ponto outra forma de pensar é começando com a linha e o ponto surge nos cruzamentos nos encontros dessas linhas e a questão é que pensando dessa forma a linha não tem que ter começo nem fim eu não sei onde ela começa e ela termina nada me diz aonde ela vai começar e terminar eu só sei onde ela se cruza e é essa a mudança que o exoma propõe não é só conectar os pontos é pensar antes de mais nada em termos de linhas o que são essas linhas os pontos ainda são sujeitos objetos e tudo mais o que são linhas linhas são processos linhas são práticas então no rizoma um modo de pensamento do rizoma a gente começa sempre pelas práticas e são as práticas que vão formar sujeitos e objetos a gente não começa a partir dos sujeitos e das suas práticas a gente não começa a partir da ideia de um sujeito autônomo livre capaz de agir que então vai agir ou seja dotado de alguma intencionalidade vai se voltar para alguma coisa e isso vai produzir um objeto ou vai se relacionar com o objeto que já está lá porque nesse modelo é isso pense em sujeito objeto os dois já existem então sujeito entra em relação com o objeto ou se a gente pega um modelo mais construcionista o sujeito vai criar o objeto vamos representar isso como criação ou então se a gente pega um modelo sistêmico sujeito e objeto se criam mutualmente nesse caso aqui ao nível do rizoma a gente vai estar trabalhando na verdade já com outro nível de realidade porque esse nível dos pontos ainda no sistema porque assim no sistema é importante pensar que um ponto também é um sistema um sistema é feito de sistemas então ele pode ir ao infinito para cima ou para baixo então cada um desses pontinhos aqui é um sistema desse e com o subplácio vai ser um outro sistema e assim por diante mas isso tudo ainda conserva essa ideia de substância essa ideia de uma essência essa ideia de que tem algo original que está lá no começo algo que não pode ser decomposto algo que é uma origem e se há uma origem e se essa origem já está pré-estabelecida já existe uma ordem no mundo a gente retorna ao pensamento platônico a essas ideias preexistentes a essa razão preexistente que do qual o mundo deriva seria uma cópia mais ou menos inexata ou se a gente pensar em formas mais recentes não a gente já tem essas unidades essas substâncias esses indivíduos originários e o mundo seria a má criação a partir deles a gente pode pensar viu o Leibniz que pensava em termos de mônadas a mônada seriam os átomos e os átomos não teriam nem portas nem janelas então uma mônada não sabe de nada que está fora dela mas dentro da mônada já teria o mundo inteiro dentro da mônada ela teria uma lógica ela teria um programa para seguir então quando duas coisas se chocam elas não interagem mas as duas estão seguindo um programa que foi determinado por Deus porque Deus escolheu o melhor dos mundos então ele deu início ao nosso mundo e tudo que existir no mundo vai seguir um programa pré-estabelecido essa seria uma visão completamente determinista e tradicional seria uma visão máxima da razão existe uma razão no mundo uma razão pré-determinada e o mundo só vai seguir esse programa pré-estabelecido e claro que a gente pode pensar e abrir as mônadas e agora as mônadas podem interagir umas com as outras sem propriedades emergentes mas ainda seriam pontos de partida claro que tem toda uma outra forma de pensar as mônadas que é por onde o Deleuze vai ele tem o livro inteiro sobre o Leibniz mas já outros isso fica mais pra frente gente então quando a gente faz essa inversão ou seja a gente não está nem falando mais que sujeito e objeto se criam sujeito e objeto formam um todo inseparável sujeito e objeto tem que ser entendidos juntos a gente está falando de processos de ações de linhas que não são nem sujeito nem objeto é só ao final do processo ou na junção de processos que a gente vai poder falar de um sujeito de um objeto de outro sujeito mas o importante é que nem sujeito nem objeto esgotam todas essas relações eles são pontos no processo e eles não necessariamente tem de existir ou não necessariamente eles tem uma estrutura necessária então a gente pode pensar muitos tipos de subjetividade muitos tipos de objetividade dependendo de como essas linhas são cruzadas e essas linhas a gente pode pensar como forças em Nietzsche vai ser a vontade de poder em Spinoza a gente pode pensar como os modos como é que são os encontros e tudo mais e a questão é então que ontologia está em jogo aqui porque aqui a gente não está falando de síntese de linhas de de análise de linhas a síntese e a análise só aparece depois que tem pontos uma vez que esses processos se cruzaram que eles se conjugaram e formaram coisas e seres é que a gente vai poder fazer análise síntese pensar em termos de partes de todos propriedades emergentes e tudo mais então quais são os movimentos do rizoma e que tipo de existência é essa que ele está colocando em jogo porque olhem esses três desenhos olhem a raiz olhem a árvore olhem o sistema olhem o rizoma o que que está faltando a gente levar em conta nesses dois o que que usa uma o que que a gente não falou ainda porque ó tem linhas aqui tem pontos né ou seja tem pontos tem linhas tem pontos e linhas parece que os três são feitos da mesma coisa né só mudaram a organização mas tem algo aqui que está presente do qual a gente não falou e é isso que o rizoma vai dar em conta que faz toda a diferença justamente aqui ó esse espaço entre as linhas espaço entre aspas vazio porque é isso tanto na árvore quanto no sistema a gente só pode falar a partir de pontos e linhas no rizoma a gente também pode falar em termos de espaços ou né em termos de como a gente vai falar de virtual e isso é muito importante pra gente pensar o rizoma porque no caso os dois grandes movimentos que vão atravessar o rizoma sendo os movimentos de estratificação e desestratificação né vou colocar aqui o des então no rizoma ele é feito de momentos de estratificação e desestratificação esses dois movimentos eles vão se desdobrar em dois termos acho que são mais comuns um especial que são os momentos de territorialização territorialização e codificação a gente também colocar o des aqui na frente porque vai e volta então assim o momento de estratificação ele inclui a territorialização e a codificação e a desestratificação inclui os movimentos de desterritorialização e descodificação no decorrer do livro eles vão trabalhar muito mais vão usar muito mais os termos territorialização e desterritorialização quando eles usam esses termos eles querem falar de estratificação e desestratificação a não ser que eles falem de codificação aí é porque eles querem especificar ou a gente não entrar muito no que é um território o que é um código isso a gente vai trabalhar especialmente no nosso terceiro encontro porque na leitura que eu faço no Platôs o conceito de extrato é central é uma leitura que eu não vejo muito ser feita não vejo o pessoal falar muito de extratos mas aqui é fundamental nessa leitura que vai ser feita é a minha chave de leitura no meu Platôs é a noção de extrato ela vai atravessar o livro inteiro para a gente pensar as questões de linguagem regimes de signos corpos sem órgãos hostidade micropolítica pensar o Estado pensar o devir pensar o retornelo tudo isso vai estar baseado na ideia de extrato e sem extrato a gente não vai poder pensar no conceito de agenciamento que é outro conceito muito conhecido e central ao livro mas a gente não vai discutir esse conceito hoje agora eu vou falar em passão sobre o extrato para a gente poder entender o resumo mas a gente ainda vai aprofundar isso certo então assim a estratificação ela é anterior à síntese e análise um monte de estratificação é justamente o movimento pelo qual essas linhas esses movimentos eles são desacelerados ou eles se chocam e eles criam estratos eles criam nós então né quando a gente cria um nó a gente pega pega um novelo de lã pega em tecido pega em linhas eu posso fazer o que eu quiser com essa linha mas a partir do momento que elas se cruzam que elas formam um nó aquilo fica um núcleo duro né pensem que não usa fone de ouvido quando o fone de ouvido está embaralhado desfazer um nó é uma coisa muito complicada ou seja o fato das linhas cruzarem não quer dizer que elas possam se descruzar com facilidade é essa questão tem processos agindo ali mas uma vez esses processos se encontram eles podem criar resultados irreversíveis toda a química se a gente for pensar ela é baseada em processos irreversíveis né uma substância que vê a outra e não é só desfazer essa substância não é fácil né ou a gente pode pensar a própria morte a morte é um processo irreversível e é resultado da gente ser essa junção ou pensar nosso corpo né uma pessoa que morre a gente não só ligar ela de volta algo irreversível ocorreu ali uma transformação irreversível ocorreu né então um nó foi feito ou vários nós foram feitos ou desfeitos se a gente for pensar então o extrato ele surge nesse encontro de forças né nessa formação de matérias como a gente vai falar no outro encontro só que também no risoma vai ter um movimento que quebra isso porque assim uma vez olha aqui o desenho do risoma como eu disse olha aqui dentro dele tem um sistema que tem uma árvore aqui o risoma ele inclui os outros dois modelos porque é no risoma que vai que os sistemas vão se formar que as árvores vão se formar e uma vez que elas se formam elas criam caminhos entre o risoma ou seja uma vez que esses nós estão formados eles fecham o sistema eles criam caminhos pré-determinados eles dificultam a nossa capacidade de cruzar quaisquer pontos né pensem na faculdade pensem as disciplinas né é só pensar na psicologia tem psicologia social tem psicopatologia psicanálise tem psicanálise tem análise do comportamento cada uma está fechadinha em si e elas não se comunicam entre si né até às vezes porque são linguagens muito diferentes como que eu vou fazer uma aula híbrida de psicanálise análise do comportamento dá pra fazer né então aqui eu criei esse caminho e eu vou seguir esse caminho claro que eu posso tentar hibridizar eu posso tentar misturar as aulas nada impede pode acontecer algo muito legal daí mas é mais difícil e é essa questão a estratificação ela torna mais difícil essa mobilidade que o isoma tem mas sempre algo escapa né que aí é outro conceito importante que é a ideia da da linha de fuga que é um conceito que a gente vai trabalhar bastante ainda linha de fuga porque é uma coisa fundamental aqui por mais que algo seja estratificado por mais que algo seja arborescente nada digamos é eterno nada vai ser aquilo e deu sempre tem essas forças porque assim aqui a árvore ela não acaba com o espaço vazio fora dela nenhum sistema fora dela dentro dela tudo mais e é desse aparentemente vazio que vem as linhas como a gente falou elas não tem origem e nesse pensamento não faz sentido pensar em origens né é forças mas o que a gente vai encontrar nesse espaço aqui né e aqui é até interessante a gente pensar que um termo que eles vão trabalhar mas só no final do livro é a ideia do áptico o áptico ele se opõe ao óptico nesse sentido fazer uma distinção o óptico tá ligado à visão o óptico tá ligado ao tato e pense né como a gente percebe as coisas pela visão e como a gente percebe pelo tato pela visão é isso vocês olhando esse vídeo agora vocês com essa visão de conjunto eu olho tudo o sério de cada coisa tem seu lugar mas quando a gente agora fechem os olhos e toquem em alguma superfície perto de vocês né sintam a textura eu tô aqui sentindo a textura da minha mesa olhando eu não vejo que eu tenho vários polinhos tem várias elevações com o dedo eu sinto mas quando eu fico só com o toque eu perco a visão do todo e vejo só aquele ponto local eu foco naquele local mas vejo muitas coisas que a princípio seriam imperceptíveis seriam invisíveis a visão essa visão do todo no caso então se a gente se aproxima daqui não é um espaço vazio é um espaço provado e provado porque a gente vai chamar de singularidade e singularidade singularidade é uma palavra que todo delesiano adora assim tipo todo texto de algum delesiano viva a singularidade singularidade aqui singularidade pra cá e singularidade acaba se tornando conceito meio que pra entrar no lugar de indivíduo né então a gente não fala mais indivíduos únicos indivíduos especiais substâncias do início a gente fala sujeitos e suas singularidades pra como singularidade fosse algo especial algo que tornasse único e tudo mais não é essa questão singularidade é um termo que vem da física da matemática que o Deleuze pega especialmente através do Simondon que é um autor que ele trabalha muito e singularidade na verdade ela denota um ponto de virada no sistema uma singularidade denota um atrator ou melhor ela pode denotar uma tendência de um sistema então vamos supor se a gente está pensando em termos de linhas né a singularidade são pontos que estão fora fora das linhas e esses pontos eles como falei são atratores eles exercem forças então tem uma singularidade aqui e tem uma linha que está passando é meu Deus tem uma linha que está passando e quando ela passa perto da singularidade ela dobra né ela sofre um desvio ela é atraída pela singularidade é só pensar um campo gravitacional então daqui se fala que no centro de um braço negro tem a singularidade ou seja aquele ponto do qual não se tem mais volta né então é como se fosse uma atração gravitacional vem um meteoro aqui passa perto da Terra e é capturado pela órbita da Terra né ou tem só a órbita alterada pela gravidade daquele planeta mas isso não é um conceito só da física né se a gente for pensar na psicanálise lacaniana tem o objeto A e tem o gráfico do desejo né digamos assim e eu nunca consigo chegar no objeto eu sempre passo ao redor dele eu nunca chego nele ainda mais porque o objeto A ele não é objeto ele não existe como uma coisa ele é uma singularidade ele é uma tendência ele é um atrator é algo que puxa é algo que direciona um outro exemplo disso ainda mantendo uma física vamos pensar a água congelando gente singularidade é algo que acontece o tempo inteiro a singularidade são fenômenos físicos super comuns assim elas acontecem por exemplo quando a água congela o que é congelar a água a gente vai diminuindo a temperatura da água o gás ele vai ficando com cada vez menos movimento só que quando a água congela ela não é só um monte de átomos paradinhos ela tem uma estrutura se a gente for olhar o o gelo ele é formado por cristais de gelo né e cristais são estruturas hiper organizadas assim é estou tentando desenhar aqui mas não deu muito certo enfim qualquer um já viu né aquelas imagens de um cristal de gelo uma forma super perfeita complexa a questão é chega uma hora um sistema que forma o primeiro cristal de gelo a partir do momento que forma aquele primeiro cristal de gelo todo o resto do sistema vai replicar aquele cristal então aquele primeiro cristal ele não é uma singularidade mas ele marca o surgimento de uma singularidade ele marca o surgimento de uma tendência no sistema agora todos aqueles átomos desorganizados vão se organizar a partir daquele cristal inicial né o sistema vai ganhar uma tendência ele vai se organizar ele vai ser puxado para um lado né a simetria dele vai ser quebrada agora não é mais diferente agora ele tem uma estrutura que não é mais homogênea então as singularidades são esses atratores né são tendências são para pensar algum exemplo no campo das humanas pense em uma manifestação pense em aqueles momentos em que tudo muda né que do nada o protesto explode tem um conflito com a polícia ou um tanto de gente começa a aderir àquele movimento e tudo mais né ou pense em nossos vícios nossos hábitos pense em nossas nossos desejos né pensando a questão do objeto A mas a questão é as singularidades elas não são coisas elas não são objetos elas não existem da mesma forma que eu existo que esse computador existe que um livro existe mas elas existem porque só vai fazer sentido né se a gente pensar em termos de atual e virtual que são na verdade aqui no Platôs o Deys e o Guatari não vão trazer esses termos né atual virtual eles vão trabalhar com outros termos que equivalem né o atual a gente pode pensar os extratos e o virtual a gente vai pensar em termos de máquina abstrata plano de consistência devir mas a gente vai chegar lá e o virtual aqui não tem nada a ver com realidade virtual né o atual não é como se o atual é o que existe e o virtual esse é aquilo que não existe né como a gente fala uma realidade virtual com uma realidade falsa uma realidade que não está ali não pro Deleuze os dois existem os dois são reais os dois são modos de existência só que eles funcionam de um modo diferente o atual como eu falei é feito de coisas e essas coisas elas são feitas de possíveis né então o que é atual vamos supor é eu aqui no meu escritório que tem uma janela que tem uma porta que tem esse computador tudo isso aqui está atualizado tudo isso aqui está feito a partir de possíveis né então eu posso abrir a janela uma possibilidade eu posso me levantar eu posso andar por aqui eu posso abrir a porta acontece que antes do atual né não antes mas o virtual ele não trabalha com a Deleuze possível porque o possível já está dado as minhas possibilidades né uma porta eu posso abrir e fechar vamos pegar a porta é um exemplo bem trivial mas a porta eu posso abrir e fechar esse é o possível dela mas o virtual ele é anterior no sentido de antes dessa porta tem digamos a ideia da porta tem ok eu vou construir aqui o meu escritório eu poderia ter feito ele de uma infinidade de maneiras então eu peguei essa ideia ah vou montar um escritório vou montar um lugar para eu trabalhar esse é o virtual mas eu vou atualizar ele de uma forma única e essa que é a questão o virtual cada vez que ele se atualiza ele atualiza de uma forma diferente eu acho que o melhor exemplo que a Deleuze dá pensando a parte do Foucault é a ideia do panóptico do panóptico né aqui panóptico para quem não conhece o panóptico foi um modelo de prisão pensado pelo Jeremy Bentham no século XIX e seria uma prisão assim circular fácil de contar que se é um círculo as celas elas ficariam aqui nas bordas do círculo com a entrada delas voltadas para uma torre central nessa torre ficariam os guardas então quem está na torre consegue olhar todas as celas não tem nenhum ponto escondido aqui mas quem está nas celas não consegue ver quem está na torre então a ideia é que quem estivesse nas celas nunca saberia quando está sendo vigiado ou não então deveria assumir que está sendo vigiado o tempo inteiro ou seja o panóptico é um modelo de vigilância absoluta mas se a gente pensa em termos virtuais como uma ideia virtual como um virtual então a gente não está mais pensando nessa prisão circular do Bentham ele pode ser atualizado de inúmeras maneiras ele pode ser atualizado num sistema de câmeras pense a gente anda na rua não tem lugar na rua em que a gente não esteja sendo vigiado a gente pode pensar os nossos celulares que estão carregando um celular está sendo vigiado pelo operador de telefone pelo Google pelo Facebook e tudo mais pensar as webcans dos nossos computadores dos nossos celulares que é uma forma de vigilância também a gente pode pensar satélites pode pensar drones pode pensar um sistema de espiões olhando a gente todas essas são formas de atualizar esse virtual que virtual é esse é o virtual da vigilância absoluta então o virtual o que é o virtual não é uma coisa virtual é um processo e esse processo quando ele é atualizado aí ele vira coisas ele vira ele ganha corpo ele assume formas assume substâncias ganha uma matéria e essa que é a pegada então um mesmo virtual pode dar origem a uma série de fenômenos de processos que não tem nada entre si tanto que assim a gente pode pegar um pense em uma multidão de pessoas a forma como elas andam se mexem ali pode ser a mesma forma como átomos se mexem num estado gasoso ambos atualizam um certo virtual de movimento em massa digamos o que não quer dizer que pessoas sejam átomos e nem que átomos sejam pessoas porque é isso porque cada um atualiza isso de modo diferente pega um processo junta com corpos diferentes e dá origem a coisas novas mas essa questão esse virtual ele existe não existe como coisas então quando a gente pensa em singularidades elas estão nesse nível do virtual elas estão no nível dessas tendências e a gente atualiza essas singularidades se a gente pensar aqui pense em uma linha pense em um ponto uma singularidade isso não é uma coisa isso é uma singularidade tem uma linha que cruza ela e passa tem outra linha que passa por ela e volta isso aqui é um virtual essas foram duas formas de atualizar ela então toda a questão da árvore e do sistema é que eles operam exclusivamente ao nível do atual a nível do possível eu tenho dois pontos como eu posso ligar eles quais as possibilidades de conexão a árvore me diz eu só posso sim ler a hierarquia o sistema me diz não eu posso conectar qualquer ponto qualquer ponto estar seguindo algumas restrições o rio zoma vai me dizer o seguinte o rio zoma vai dizer façam linhas os pontos vêm depois e uma vez que eu tenho pontos aí eu posso traçar novas linhas aí o ponto ele pode também virar a origem de uma linha então aqui eu posso sair uma linha desse ponto e é isso que os estratos fazem é só uma forma de pensar a institucionalização pensem um movimento muito político uma galera se juntou começou a protestar contra alguma coisa foi uma coisa espontânea ou seja tinha aquele virtual tinha aquela indignação e o pessoal atualizou transformando um movimento de rua e o mais interessante é um movimento que congregava pessoas de pensamento da globalização que agregava cristãos anarquistas galera que lutava por objetos animais um pessoal mais reformista se juntaram espontaneamente ou seja tinha esse virtual tinha essa indignação contra um certo modelo de globalização que foi atualizado de uma certa maneira deu uma primeira estratificação e aí a gente também tem que distinguir entre estratos molares e moleculares mas isso a gente não vai escutar e isso vai ficar para o que encontra porque tem tipos de estratos tem estratos mais fechados e estratos mais abertos mas não é essa questão agora enfim se juntam tem que ter um movimento espontâneo e aí a partir disso eles começam a se organizar e formam um partido político então assim teve esse virtual essas linhas que vieram aparentemente de lugar nenhum mas foi uma série de processos de coisas que tiveram seus trajetos deformados por forças por singularidades que já estavam ali que se juntaram e formaram esses nós esses estratos e esse partido político de agora em diante vai propor ações vai entrar em eleições vai propor novas ações novos processos então assim a gente teve as linhas que se cruzaram formaram pontos e a partir daqui vão formar novas linhas provavelmente talvez fechando elas no momento que elas podem ser formadas porque a gente também vai ver que as linhas não são homogêneas tem tipos e tipos de linhas foi a esfolio do molar e molecular mas não precisa explorar isso agora então a grande questão de pensar o rizoma não é só vamos estar conectando tudo tem uma mudança ontológica aí vamos pensar antes de pensar em termos de coisas de possíveis vamos pensar em termos de virtual e de processos vamos pensar em termos de práticas não existe um sujeito antes da prática e até toda a leitura que a Butler faz sobre gênero por exemplo gênero como performance como performativo vai nessa linha ou seja eu não sou homem e mulher automaticamente eu não sou essa substância aqui que já tem uma série de propriedades pré-definidas são linhas são práticas através das quais eu performo uma masculinidade uma feminilidade ou alguma outra identidade transitória entre um e outro mas isso também pode mudar em outros cruzamentos eu posso adquirir outras identidades então por isso que aqui a gente foge de um pensamento identitário a gente foge dessa necessidade de pensar em termos de identidade o que não quer dizer que as identidades não existam mas elas não estão no começo e não são nem um fim elas são parte de um processo só que a questão do risoma também então a gente ah legal vamos estar conectando tudo vamos na linha de fuga vamos quebrar opa vamos quebrar deixa eu organizar aqui a janela vamos quebrar as estruturas vamos quebrar os sistemas vamos quebrar as instituições vamos quebrar tudo ah não tanto que assim no antiético era um livro que foi escrito no espírito de 68 era um livro como eles falam era para ser digamos que uma crítica da razão pura da psicanálise então era para ser uma crítica para quebrar essas instituições só que eles falam que o problema que o livro foi lido é assim ah então façam o que quiserem usem drogas façam tudo liberem seu desejo e o que o Deys agora está querendo dizer era quase o contrário disso eles queriam dizer gente façam o que quiserem é não virem trapos porque a questão do rizoma é que o rizoma não é só felicidade o rizoma não é só liberdade no rizoma tem o melhor e tem o pior como a gente falou o rizoma são conexões que quebrem essa ordem pré-organizada tem algo extremamente criativo inventivo mas tem algo extremamente mortífero pensem uma mutação genética é um rizoma ela quebra essa ordem pré-sabelecida e cria algo novo e gente 99% das mutações genéticas matam a gente assim a gente só está aqui a gente só existe como seres humanos por 3.5 por 3 3 bilhões de anos de evolução de mutações e só uma pequena parte delas deu certo que é por isso que a gente está aqui foram 3 bilhões de anos e meio de pura tentativa e erro tanto é que quando falam que a natureza ela é sábia e tudo mais não gente a natureza é burra e cega ela não sabe o que está fazendo essa que é a toda pegada da evolução é a seguinte ninguém sabe o que está acontecendo vão tentando e o que funcionar sobrevive mas muita coisa teve que morrer a grande parte das formas de vida que já existiram já morreram então tem um lado complicado no rizoma ou só para pensar a razão pela qual a gente está aqui nesse momento vendo esse vídeo o coronavírus ele foi uma mutação que o vírus sofreu e começou a afetar a gente então assim eram duas linhas que não se cruzavam a gente estava aqui os humanos e o corona e o cara não fez o seu mundo agora deixa eu conectar aqui e olha tudo que ele causou e até foi engraçado que quando eu dei essa aula presencial eu falei isso olha gente essa pandemia que está aí é rizoma e até tem uma citação aqui no platôs que eles tratam disso e uma semana depois justamente a gente teve que suspender o curso por conta de um rizoma e é essa que é a questão e é uma coisa que a gente vai trabalhar nos próximos encontros especialmente quando a gente tem um terceiro volume eles vão falar da prudência o que o 10H3 está falando não é só vamos liberar tudo vamos liberar geral vamos soltar tudo o que eles estão se postando justamente olha esse pensamento arborescente esse pensamento em termos de árvore esse pensamento em termos de sistemas não dão conta de tudo quando a gente só pensa em termos de árvore quando a gente só pensa em termos de binarismos de oposições a gente está violentando muita coisa a gente está reduzindo muita coisa porque isso a gente aqui na árvore é um pensamento redutor e reduz tudo é uma lógica para estabelecida tanto é homem ou mulher esquece não tem se é trans se é não binário intersexo ou tem um ou tem outro se tu não está em um desses dois polos está errado e tem que voltar para o caminho certo que é toda a questão da da normatização claro que assim quando a gente vai para os sistemas quando a gente vai para essas visões mais holísticas muda muita coisa justamente porque como eu vou dizer a gente pega uma série de relações a gente pega todas essas propriedades emergentes que só olhando os sujeitos só olhando os indivíduos não daria para ver toda a pegada da tira sistêmica é isso quem fica doente não é o sujeito a família é doente o sistema do qual ele faz parte é doente a instituição a organização na qual ele vive é doente e geralmente quem adoece quem demonstra os sintomas é o elo mais fraco é o bode expiatório disso isso muda completamente até a prática clínica pensem toda a questão da análise institucional que é onde muitos descrizionais vão se inserir é a partir dessa perspectiva então pensar o resumo é justamente abrir todo um novo campo de possibilidades mas também de virtuais que a gente não levará em conta ou seja indo para além do todo a gente também tem que pensar esses vazios a gente tem que pensar essas forças que animam aquilo ali que estão para além dessa evidência do aqui e agora é justamente por isso que só tentando deixar a citação aqui gente que é perfeita para essa para esse nosso momento pandêmico para pensar o resumo mas enfim a questão é que o resumo congrega as duas coisas o resumo ele nem sempre é bom e não é binarismo de bom ou mal porque isso é relativo achei a citação está na página 20 do meu platôs volume 1 evoluímos e morremos devido a nossas gripes polimórficas e rizomáticas mais que devido às nossas doenças de descendência ou que tem elas mesmas sua descendência ou seja a gente não está mais aqui no campo da genealogia da árvore genealógica quem viu Dark a série ela inteira está aqui Dark não tem nada de genealógico gente desculpa Dark é a árvore genealógica por excelência e a gente tem doenças doenças genéticas doenças de descendência esqueci agora o termo o vírus ele não está nem aí o vírus ele sai cruzando tudo ele sai opa ele sai conectando os pontos e é isso que mata a gente claro que às vezes a gente corpora isso e a gente até muda como eu falei um tanto nosso DNA é DNA viral que foi incorporado no momento da evolução mas é isso fazer o risoma não é só chegar quebrando tudo exige um certo cuidado uma prudência a gente vai discutir isso e aí outro aspecto muito importante para se pensar trazer essa ideia e depois eu quero finalizar trazendo os seis princípios do risoma para a gente poder pensar é que risoma e árvores eles não tem que se opor eles funcionam juntos eu acho que o melhor exemplo para isso é deixa eu dar uma limpada aqui gente é pensar a própria internet a internet quando a gente pega os primeiros autores que vão pensar às vezes de computadores pega o BRL e tudo mais e ainda o pessoal pensa é em termos de risoma e o que é internet? pense em a web a web ela funciona como risoma no sentido que eu estou aqui aqui no Brasil só um segundo gente então como que a internet funciona? eu estou aqui no Brasil na minha casa e eu quero acessar um site lá da China então eu só coloco o link e ele vai nos Estados Unidos ele pega e vai diretamente ao site não está nem para as fronteiras para o caminho que isso vai seguir eu conecto os pontos diretamente foi essa uma das grandes revoluções da internet eu não estou mais subordinado ao meu local eu conecto qualquer ponto qualquer ponto eu posso criar no meu site eu posso colocar um link para qualquer outro endereço que exista na internet então nesse sentido da internet um resumo e cada coisa pode se conectar não tem restrições mas a grande questão é que para que esse resumo funcione nesse nível embaixo é necessário que exista uma árvore porque quando a gente vai olhar a conformação física da internet a parte material na internet é uma árvore porque é isso porque eu estou aqui no Brasil para eu chegar lá no site na China tem um fio tem a minha casa tem a fiação então eu tenho que chegar digamos no backbone local aqui da minha região que tem que chegar no meu estado e como eu estou digamos aqui no Brasil faço de conta que isso é o Brasil e a China está lá do outro lado do mundo tem um cabo no Atlântico que liga o Brasil a África e aqui em cima tem os Estados Unidos e a gente tem dois cabos que ligam aqui a Europa meu Deus faço de conta que isso é uma para o mundo então se eu quiser ir para a China eu tenho dois caminhos eu posso ir pela África e chegar lá ou eu posso ir pelos Estados Unidos pela Europa e chegar lá vejam isso aqui é uma árvorezinha igual a essa tem redes dentro de redes que tem caminhos que limitam e chegam lá então o resumo nesse nível depende de uma árvore no nível da infraestrutura tanto é que eu lembro em 2010 quando teve os protestos no Egito o país ele dizia vocês ligaram a internet uma hora porque elas tinham duas saídas acho que só tinha uma única saída do país o único cabo que levava a internet fora do país ou três cabos enfim fecharam esses cabos acabou o resumo porque o resumo dependia de uma árvore e é essa questão como eu falei eles não se opõem eles eles se compõem então numa árvore pode surgir um resumo uma linha sempre pode bifurcar daqui pode aparecer uma singularidade aqui e puxar isso pra cá e fazer um resumo a gente qualquer momento pode ter uma mutação pode vir um raio cósmico ele acertar o processador no computador mudar um bit ali e fazer um bug horrível aqui ou até começar a colocar um conteúdo na minha tela por exemplo isso tudo é resumo mas também no resumo podem surgir as árvores e as duas coisas e a gente precisa das árvores pensem se resumo é invenção se resumo é essa viagem se resumo é ficar experimentando se eu for fazer uma cirurgia no coração a última coisa que eu quero é que o cirurgião dê a louca e comece a experimentar com o meu peito aberto ali eu quero que ele siga aquela prática certinha eu quero que ele siga todo mundo arborescente que ele aprendeu e replique bonitinho porque eu quero continuar vivo a vida não é só criação a vida não é só essa potência mutável a vida é a estrutura e a vida precisa dessa estrutura e é uma estrutura muito delicada então pensar em termos de resumo não é só pensar o resumo independente das outras coisas a gente tem que pensar o resumo porque esse modo de pensamento por si só eles fecham muita coisa eles violentam muita coisa que é a história do pensamento do ocidente é uma grande violência mas também pensar em termos de resumo é pensar os perigos que tem aí e a questão não é que a gente deva pensar sem estruturas sem sistemas mas é só a gente pensar quais estruturas quais sistemas e pensar que sempre tem saídas para isso boas ou ruins se a gente for manter nessa linguagem simples que é muito mais complicado para isso porque é uma questão de multiplicidade tá então agora só para finalizar vamos hoje eu não segui muito a estrutura do capítulo nos outros capítulos eu vou tentar seguir mais a estrutura mas como é um capítulo introdutório eu resolvi fazer essa abertura trazer termos que não estão sim cenários vocês não vão ver no livro esses termos eu trouxe porque achei que facilitava para a gente entender então né quais são os princípios do resumo que eles trazem são seis princípios os princípios então tem o princípio de conexão tem o princípio de heterogeneidade o princípio de multiplicidade o princípio de ruptura a significante o princípio de cartografia e o princípio de decalcomania tá o princípio de conexão eu já falei bastante aqui essa ideia de que qualquer ponto pode se conectar com qualquer ponto onde poderia pensar até além disso que qualquer linha pode cruzar com qualquer linha ou que um ponto não depende apenas de outro ponto para criar uma conexão ele pode criar um processo e é uma coisa interessante pensar porque como eu falei tem um ponto ele foi cruzando de linhas tá pronto e desse ponto como eu falei pode sair uma linha e qual é a pegada pensa em um processo eu tô dizendo espaçamente aqui mas tem uma temporalidade aqui e essa linha ela tá ocorrendo a gente não sabe onde ela vai chegar até que ela pode se cruzar com outra linha e vira um ponto pensa em nossa situação política que em 2010 preveria que a gente estaria aqui agora que linhas iriam desblocar a nossa situação atual ou pensa a própria pandemia que linhas são essas que foram enquanto estavam acontecendo a gente não sabia para onde elas iriam e isso é um pouco a ideia do devir ou seja o devir é esse processo quando ele acontece enquanto ele não é uma coisa nem outra enquanto ele tá no intermeio ele é uma infinidade de coisas essa linha ela é uma multiplicidade é uma infinidade de coisas e aí entra a questão da heterogeneidade porque é isso eu tô aqui em mil linhas tô simplificando mas esse resumo ele é feito por aqui é uma vida uma palavra um gesto um gene tá eu tô usando bastante dias um carro uma ideia cinco horas da tarde algodão doce e assim vai ou seja na árvore tem uma lógica a gente só pode combinar elementos do mesmo tipo como eu falei eu vou usar uma árvore para organizar números então aqui é o cinco aqui é o três aqui é o dois aqui é o um aqui é o seis tá o quatro tinha que estar por aqui enfim oito mas e se nessa árvore tivesse um gato gato seis quadrado como eu faço uma busca nisso como que eu organizo isso como que eu me acho nessa bagunça assim né não me acho já o resumo ele incorpora isso ele incorpora essa heterogeneidade ele funciona para essa heterogeneidade tanto é que a estratificação é até uma forma de eu tirar essa heterogeneidade e tornar tudo homogêneo tudo no mesmo nível todo o mesmo tipo de linguagem então o resumo é justamente quando tem essa abertura para uma mistura de ordens diferentes lógicos diferentes categorias diferentes no caso então ele funciona muito bem com isso assim e é claro que a gente entra na ideia de multiplicidade e a ideia de multiplicidade vai estar ligada a ideia de n-1 que é o nome da editora mas a editora pega daqui esse termo e esse n-1 já me causa uma confusão porque essa ideia da multiplicidade é que a gente pode aumentar o número de dimensões do resumo mas sempre vai faltar uma dimensão que é a dimensão da totalidade porque é isso enquanto que o sistema oferece uma totalidade gente isso aqui não tem totalidade porque como eu falei as linhas elas não precisam ter um começo ter um fim então não tem como fechar isso é que a questão de aumentar as dimensões é justamente de que isso não tem que ser 2D esse modelo pode ser 3D quadridimensional ou né eu posso falar de dimensões no sentido mais abstrato vários aspectos da coisa mas esse n-1 aqui também tem uma base matemática para a gente pensar e aqui só vou fazer um desvio rapidinho vamos esperar um pouquinho pense em um círculo esse círculo a gente pode pensar ele dentro de um plano cartesiano então ele tem cada ponto dele tem coordenadas tipo sei lá 1, 1, 2, 2 ou seja o espaço euclidiano ele é esse espaço absoluto aqui então cada ponto desse círculo vai ter coordenadas no espaço absoluto que engloba qualquer imagem que o desenho vai ter no espaço absoluto a física newtoniana do Galileu pensava nesses termos qualquer coisa no universo está dentro desse espaço absoluto então tudo tem uma medida absoluta dentro desse espaço tudo pode ser medido metricamente só que isso é geometria euclidiana no século XIX no século XIX eles falam as medidas as geometrias não euclidianas agora vamos pensar o seguinte pensem nesse espaço que ele é plano pense como se fosse uma folha de papel eu vou dobrando essa folha vou dobrando essa folha e ela vira uma esfera a questão é pense que eu peguei o espaço e dobrei o espaço eu deformei o espaço e agora o espaço todo é uma esfera então se a gente não falar de círculo aqui falar de uma esfera nesse outro modelo essas medidas estavam fora da esfera essas medidas sem a esfera não tem um espaço fora da esfera que vai dar medidas para ela então se a gente esquece isso esquece esse espaço absoluto e fica só com esse espaço aqui não euclidiano não tem mais uma totalidade no qual ele está ele tem as suas próprias medidas que medidas eu vou usar aqui gente são medidas locais e outra esfera ela vai ter suas próprias medidas não tem uma totalidade que englobe mais elas nessa pirada geométrica isso aí eu falei pode ser uma esfera pode ser um círculo pode ser uma esfera quadradimensional não importa quantas dimensões tem só que nunca vai ter essa totalidade aqui nunca vai ter algo que englobe tudo vai ser tudo sempre local uma linguagem local uma visão local e agora ainda eu quero tirar esse exemplo isso está na própria física justamente porque a física era pensada em Newton como espaço euclidiano com Einstein ele vai justamente pensar em termos de espaço não euclidiano ou seja a gravidade é uma deformação no espaço e no tempo então assim um planeta ele deforma o espaço é como se o espaço fosse uma gelatina e tu coloca algo pesado nela e cria um vão esse vão que faz algo cair nele tipo pensa que você se senta no sofá e alguma coisa vem rolando quando você senta uma caneta vem rolando a massa faz isso com o espaço uma massa muito grande deforma o espaço que algum buraco negro faz deforma o espaço e o tempo então o espaço é uma coisa deformável e a pegada é que não tem mais um espaço absoluto nessa perspectiva o espaço e o tempo foram criados com o Big Bang então antes do tempo não tinha tempo ou seja não faz sentido falar antes do tempo não faz sentido falar em termos de tempo antes do Big Bang e é isso que o N-1 diz a gente tem dois domínios aqui tem dois grupos duas pessoas dois movimentos políticos duas relações e cada uma vai ter sua linguagem cada uma vai ter sua lógica e não faz o menor sentido tentar englobar elas em uma linguagem única ou seja é N-1 cada uma aqui pode ter uma série de relações a gente pode multiplicar as dimensões pode complexificar o máximo cada uma e ainda assim elas não vão ter nada em comum ou seja o N-1 não vai ter essa totalidade que engloba tudo vão ter coisas que vão ter lógicas próprias multiplicidades com lógicas próprias que não podem ser traduzidas umas para as outras claro que na prática a gente cria essas linguagens universais e elas violentam isso elas fecham isso elas quebram essa multiplicidade quebram o que havia de criativo ali e subjugam elas o que nos leva ao quarto princípio que é de ruptura a significante porque o somente o somente não é feito só de conexões ele é feito também de desconexões e isso é muito importante porque a gente se relaciona com as coisas pelas ações que a gente mantém pelas ações pelas quais a gente não mantém a gente se relaciona com as coisas por aquilo que a gente é e por aquilo que a gente não é por aquilo que faz sentido e por aquilo que não faz sentido então como eu falei aqui esse sistema ele se desconecta veja o sistema aqui ele está desconectado do resto para essa árvore se manter ela teve que desconectar boa parte do resto só que a ruptura a significante ela está ligada com essa metrogenidade desculpa ela não é só aquilo que não está conectado mas pense uma ruptura a significante se a gente pensar pense na cadeia significante no Lacan pense isso isso é um sistema de linguagem de signos ele é homogêneo ele é só fruto de signos o exame permite que algo que não é um signo apareça nesse sistema algo estranho apareça ali rompa essa lógica e isso faça parte do sistema ou seja não é tanto aqui como eu falei teriam esses dois mundos essas duas existências e elas podem ser homogêneas aqui só tem números aqui só tem palavras eu posso cruzar uma com a outra posso fazer uma conexão risoma aqui e quebrar essas duas lógicas então a ruptura a significante é sempre essa quebra de uma lógica nesse sentido mas a gente vai trabalhar isso mais em outros textos também e por fim a gente chega aos últimos dois princípios que é o de cartografia e o de decalcomania cartografia acho que é um dos termos mais trabalhados conhecidos a partir do Deleuze muita gente trabalha como se fosse uma metodologia o que é super válido tem pessoal do Rio que tem dois livros falando da cartografia como método muita gente trabalha isso só que a cartografia não é um método eles nunca pensaram como um método a cartografia está muito mais ao invés de uma ética porque não tem uma forma para fazer cartografia uma cartografia pode ser feita de qualquer forma basicamente a questão é as forças são colocadas coisas em jogo ali eu gosto de dizer a cartografia é um método para criar um método cartografia é uma forma de invenção porque né o que é cartografia cartografia é fazer mapa é tipo o que eu estou fazendo aqui com esse monte de desenhos eu estou a questão de fazer mapa a gente pode comparar a tirar uma fotografia seria um exemplo assim o mapa você tem que desenhar o mapa você tem que fazer o mapa o pessoal estava explorando o mundo fazendo mapa às vezes tinha que pegar o barco e ir acompanhando e seguindo o caminho e fazendo o mapa no caminho ou seja você não está de fora olhando aquilo você não está de um ponto absoluto olhando de cima tudo e tirando uma fotografia ou vendo como é você segue o caminho você segue junto para fazer a cartografia então termos metodológicos cartografia qualquer metodologia que siga junto mas seguir junto é justamente fazer uma cartografia do rizoma não é que eu vou desenhar esse rizoma a cartografia ela se junta ao rizoma a cartografia é feita no rizoma então quando eu aqui falando do rizoma eu estou colocando mais uma linha no rizoma estou conectando o rizoma eu aqui falando do rizoma eu não estou fora dele estou conectando eu estou ampliando ele então nunca tem um ponto externo ao rizoma e a cartografia leva isso em conta então quando eu estou em um campo de pesquisa eu não estou externo a ele eu estou modificando aquele campo eu estou compondo com aquele campo mais ou menos mas alguma diferença está sendo produzida nesse processo que é o que se opõe ao princípio de decalcomania o decalque ele tenta justamente se isolar se afastar disso ou não reconhecer as conexões que estão presentes ali no caso se justamente mais essa ideia de uma fotografia tinha uma fotografia que não altera aquilo mas não tem fotografia que seja neutra não tem fotografia que pegue a realidade tal como ela é sempre tem um ângulo sempre tem um enquadramento e sempre tem um fotógrafo ali tirando a foto no caso então todos esses princípios fecham o rizoma a gente vai discutir eles muito mais em outros encontros e a gente vai aprofundar então agora para fechar gente para resumir o que tem em jogo um rizoma como a gente falou na árvore está em jogo a questão do um e do múltiplo de uma totalidade na qual as partes são subsumidas que a gente atravessa a partir de síntese de análise então pensamento hierárquico binário redutor especialista nos sistemas ou numa certa leitura de sistemas o que está em jogo é a parte de todos a parte de todos numa visão mais holística tem a parte tem um todo um depende do outro então é um movimento mais circular e é um movimento que já começa a reconhecer a complexidade que leva em conta propriedades emergentes que leva em conta relações que antes eram que não tinham peso agora a relação começa a fazer diferença e no risoma a gente acrescenta mais um nível que é o nível do virtual que é o nível da máquina abstrata do plano de consistência ou das singularidades ou seja a gente leva em conta a gente começa com as linhas e chega aos pontos a gente parte dos processos e processos que não são necessariamente processos que envolvem coisas mas processos abstratos que são atualizados em coisas em objetos em sujeitos e a partir do qual surgem os outros sistemas e nesse momento de vai e volta nesse momento de estratificação e desestratificação nesse movimento de fechar linhas em pontos e produzir linhas a partir de pontos nesse movimento então por hoje é isso assim o risoma é só tudo isso gente claro que assim o texto do risoma ele é muito mais do que isso na verdade é um texto excessivo porque tem partes do texto que eles vão metralhando conceitos vai jogando conceitos 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 ah e eu quase esquecendo isso é muito fundamental agora só para fechar e o que é um conceito gente e o conceito ele vai estar ligado a essa ideia de atual virtual porque quando a gente está falando de risoma a gente está falando do que? a gente está falando da raiz qual é a relação desse conceito risoma com a raiz risoma ou melhor com o caulo risoma como eu falei aqui de por exemplo um conceito que o Deus agora teve um trabalho é buraco negro e eles vão dizer que os conceitos não são metáforas quando a gente vai pensar em extrato no texto se a gente for ver o conceito de extrato nós vamos pensar o extrato em termos de extratos geológicos tanto é que o texto é a geologia da moral e não é metáfora então quando a gente está falando de risoma aqui a gente não está falando de uma metáfora com o caulo e com a raiz quando a gente fala de raiz a gente não está falando de uma metáfora com a raiz a gente está falando de fato da raiz só que não da raiz como coisa da raiz como conceito e a gente pode pensar o seguinte isso está ligado a cartografia isso está ligado a questão da problematização e a diferença entre filosofia e ciência pensem nas coisas no mundo pensem aqui pessoas e eu vou pensar o conceito de tempo quando eu vou pensar na filosofia o tempo eu não estou pensando como algo que tem um referente porque é isso uma palavra que tem um referente quando eu falo vamos supor esse desenho quando eu falo o sistema qual o referente do sistema é isso aqui quando eu falo o livro ah, é esse livro que eu estou segurando esse é o referente da minha fala claro que tem expressões que não tem referente tipo o rei do Brasil o Brasil não tem rei logo é uma afirmação sem referente todo o trabalho da ciência é justamente criar enunciados sobre referentes claro que o poder de Guatari a ciência cria suas referências mas é outro esquema que a gente não vai entrar agora então assim enunciados são enunciados sobre coisas do mundo então eu digo que tá o remédio não funciona com o coronavírus ou pior eu digo que tá o remédio funciona com o coronavírus eu vou lá faço experimentos e vejo que não funciona então essa minha frase não tem referente o referente dela é falso ele não funciona com o coronavírus mas já na filosofia quando eu falar de tempo eu não tô falando do tempo da física eu não tô falando do tempo da literatura não tô falando do tempo da subjetividade eu tô falando do tempo como conceito como o problema do tempo e eu posso pensar esse tempo a partir de coisas reais do tempo de um relógio o tempo de uma vida o tempo numa nativa ficcional o tempo numa série todas essas formas completamente distintas são formas de atualizar esse conceito de tempo o problema do tempo são todas as formas de tentar resolver o problema do tempo então esse trabalho de filosofia que a gente tá fazendo aqui é um trabalho de problematização a filosofia não responde nada a filosofia ela problematiza então quando eu penso o rizoma né eu parto da raiz do caule digamos e penso o conceito do rizoma e esse conceito ele tá ligado a uma série de problemas a multiplicidade organismos biológicos do vírus todos eles são atualizações desse problema da multiplicidade então todos eles são formas de atualizar o rizoma o rizoma propriamente dito isso não são metáforas são atualizações ele existe e isso existe então todos os conceitos que a gente vai trazer aqui esse é o nível do problema e gente isso aqui é fazer cartografia é eu pegar a parte dos pontos traçar linhas e virtualizar e levar aos problemas tá ligado aquilo então parte da cartografia envolve todo esse processo de problematização e eu não tenho que dar uma resposta então a cartografia a gente pode pensar como eu saio do que tá dado e virtualizar isso problematizar ver os processos que estão pra ali e que podem estar se manifestando em coisas que não tem nada a ver com o que tá acontecendo aqui isso é por isso que não é um método generalizante isso não é uma generalização isso é um método qualitativo no sentido de isso acontece esse processo existe agora eu posso pegar esse processo e vir em outro lugar o que não impede os métodos quantitativos nisso não impede que eu quantifique não tem nenhum problema não impede que eu envolvo matemática que eu envolvo linguagem de programação que é o que eu faço porque como eu falei qualitativo mas não só qualitativo eu quis dizer qualitativo no sentido de não tanto querer generalizar mas é que isso existe esse problema existe e eu posso explorar em outros campos e isso é muito bom porque isso permite a gente criar uma linguagem não uma linguagem comum mas uma linguagem que conecte campos diferentes não que traduza eles para uma linguagem comum porque é isso o tempo do relógio o tempo da física o tempo da física quântica o tempo da relatividade o tempo da literatura eles não tem uma linguagem comum mas eles tem um problema comum e claro tem outros problemas aqui tem o tempo tem o espaço e eles se cruzam os virtuais eles se cruzam e o virtual não é uma coisa que a gente consiga distinguir muito bem mas o isoma e aqui no momento todos os conceitos que a gente vai trabalhar a gente tem que pensar nesse sentido eles não estão falando de coisas na realidade o conceito não tem um referente o conceito é um problema então hoje o isoma o que a gente trabalhou hoje o isoma a gente colocou o problema da multiplicidade então basicamente cada encontro a gente vai estar trabalhando problemas diferentes eu vou tentar apontar isso vou tentar trazer isso e é muito importante a gente pensar esse registro e isso está no livro que é a filosofia que é o último livro do Deleuze e Guattari que é um livro complicado mas como eu disse não entender é fundamental então não se arrisque então pessoal hoje é isso terça que vem eu vou em algum momento postar o segundo vídeo e assim a gente vai seguindo como eu disse quem não leu o texto o isoma leia agora e tentem ler os textos antes e depois para ver como fica então obrigado gente e até semana que vem